Just wanna make you feel good Topo mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com o Murder do Roblox Junto com o Bob Marley do Aquiris Ah, Coriro Coriro E galera, o negócio é o seguinte, se você gosta bololô de Roblox, o que eles tem que fazer, chapota? Ah, tem que deixar aquele gostei, né não? Bagulho doido Galera, então dá aquele tapão no gostei, igual quando você fala aquela voadora no joinha E já bota, vamos começar aqui, ó, a gente tá esperando o próximo turno É o Murder É o Murder E cadê, tem gente jogando ainda? Só vamos dar um espetágio E é o Murder aqui, caraca, pra cadê ele é Feige, mano Ó, Feige Você tá vendo ele, já bota? Tô vendo, o bicho é doido, ó Um verde morreu ali Tem um bagulho nas costas ali Ih, ele tá invisível Tá? Tá invisível aqui também, é o Milton ou não sei o que? É Ih, vai morrer, vai morrer Mentira Vai morrer, vai morrer Ai Atira Ai Meu Deus, o... Mentira O Murder Não, mano, que o Detetive é muito ruim Mano, eu não acredito, velho Você acredita? Vamo ver, vai começar alto, já bota Vamo voltar no mapa Vem aqui pra voltar Vamo voltar Vamo voltar Espera, espera 3x10 Espera, vamo ver qual mapa é bom pra nós Ó, esse cara aqui foi o Murder Ó, ó, ó O Murder É, Bank, 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 Bank Eu nunca joguei Bank Já bota, sabia que meu portinho chama você? É novo? Ó, mas ele tá com vários asterisco aqui Jogo da Vem Ah, eu sou o porquinho Já bota o porquinho Porque a comida tranquilo, já bota é bacon Ah, eu me... É canibalismo Opa Só correr aqui, já bota Sai, já bota Aham Aham Esse é o Murder Que parte que pode cair Olha que bonitinho os escritorinhos Ou se fosse assim no Brasil os bans Mano, você tem ideia? Tá meio sem textura Eu tô vendo o céu aqui Ih, pô Duvido de você passar por aqui Passei, ó Tava antes, mano Tava antes Ah, não Mas ficou Ah, moleque Eu não sou o Murder, não A gente só que tava bom antes O que que tem aqui? Eita, o Murder tá por aqui Ai, ai, ai Foge, foge Ah Não Já bota a minha facada na bumbuna Meu Deus, eu tô no banco, doido Eu tô no, 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 no cofre Se esconde Eu tô no cofre, doido Vai dar ruim isso aqui Calma aí, calma aí Deixa eu dar uma averiguada aqui Vai, já bota Nossa, tô, tô tentando os jabutis, galera Ah, cadê o mano? Ai, morre, tá ali Corre, corre, corre Ele não vai me ver? Aqui, ó Pô, ninguém me viu Ah, ganhamos Ganhamos Já bota É, o Spock não conseguiu Infelizmente Não, já bota Eu virei lenda Faleceu Eu quero a capinha igual a sua ainda, velho Quem tem capa é super herói, mano Supermãs 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 Ficou fraco Ficou fraco E o Pedrinho usou o barco do Jacksperro Eu sabia Eu sabia É que eu falo que o Pedrinho é o Jacksperro, mano Qual foi? O Porquinho tinha que contar um voto, né não? Tinha mesmo É, eram quatro pessoas aqui O Porquinho também é gente Tinha mesmo, tinha mesmo Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um nome pro meu pet Ih, começou Ih, o Pat é o que, doido? Peraí, pets Meu pig Já abriu Nossa Pó Pó, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu vou tentar te encontrar Não sei se eu não tá aqui Tem um corredorzão por aqui? Aqui, pó Me segue Pó, esse aqui Pra mim não tem tapete aqui Tá no céu Pó, bota em primeira pessoa E passa por aqui Olhando pra frente Pra lá Bota em primeira pessoa E passa olhando pra direita Passou direita Eu não consigo, mano Não, passa assim Passa assim, pó Olhando pra sua direita Pó, direita e A Vai apertando A, entendeu? Pra esquerda Olha pra Olha pro Guarda-roupa aí Tô lendo, tô lendo Mais reto Não, pô Olha pra mim Olha pra mim aqui, ó Olha pra mim e entra pra lá Mas você tem que ir em primeira pessoa, pó Isso Caraca Caraca Você vai ganhar, mano É impossível achar você, mano É impossível Ai, o morro tá por aqui Olha, como que você aprendeu isso daqui Já volta Eu vi um maluco fazendo ali Caraca, galera Mano, achamos uma passagem secreta, velho Não, isso aí, mano É impossível te achar, velho É impossível Você viu como é difícil de entrar? Sim, velho Caraca, mano Não, ganhamos Ganhamos, jabota Cadê o jabutizinho? Ele tá aí fora? Aham, tá aí fora Não É ainda aqui Vou junto com o Zé, ô Cadê o outro? Tá faltando um jabuti Cadê o jabuti? Cadê o porquinho, velho? Vai pro lado, pô Vai pro lado Aqui, aí, aí Chegou, chegou Mano, ele atravessa a parede, mano Ah, super forder Ele é ninja, mano Forder Forder Deixa eu ver Deixa eu ver se ele tá aparecendo Ai, o rabicózinho dele tá aparecendo lá fora Sai daí Jabutizinho Vira pro outro lado Acho que ele vai coisar Ih, vai não, doido Bota a primeira pessoa, pô Ih, isso Dá ré Não vai mais, não vai mais Se eu fosse entender, ele tá pra fora Tá, não tem problema não, pô Não tem problema não Ninguém vai vir Ih, o marge não vai vir aqui, não Eu tô de olho Eu tô de olho Qualquer coisa, finge que o porquinho é meu Eu vou tirar o jabutizinho Tirei, tirei Aí, aí Tomo sempre, tomo sempre Vou ficar aqui, assim, ó No escurinho do armário Seu braço tá pra fora, já volta Aí, aí Isso, isso Agora tá aí, ó Isso, isso Já volta Galera, galera Mano Tão brincando de esconde-esconde, velho Ó, fica a dica aí pro pessoal aí Que não conhecia Mano, como que ele passa, velho Calma, calma Deixa eu dar Vem liguadinha Vem liguadinha Já bota, já bota Vem aqui Oi, doido Vou botar o curso de você Galera, olha ele chegando Olha ele chegando Ih, 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 ih Ah, não, moleque Melhor esconderijo Ganhamos o jogo na passagem secreta, já bota Agora, já bota Agora a gente tem que escolher Né Onde que a gente Ó, mano Ó o sobrevivente, mano Não, isso que eu bota Não, isso Ai, ai Vamos escolher o mapa, jabote Vamos lá Bora Na onde? Se tiver a base A gente vai na base Vamos lá, lab, lab No lab, lab, lab Bora Lab 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 O lab é maneiro Tô ligado Qual que é É, mano Vai brincando Ai, ai Cai Tem uns bagulho doido Eita Eita Eu gosto de subir aqui na porta Ó, quer ver Ó, ó Ah, não deu Ah, não deu Iiii, doido Vamos lá Iiii, doido É o que, doido É o que, doido Ai, jabota Hoje não tô com sorte não Eu sou inocente, jabota Eu tô atrás de você Eu quero saber Os toquinhos inocente Ó, bem que podia, tipo Juntar 10 moedinhas E... E pegar uma arminha, né É, eu vou Ih, o Enco, volta, 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 volta Ai, o Merge Tô escondido, jabota, tô escondido Você viu o Merge Ai, ele tá indo atrair você Eu vou atrair ele Eu vou atrair ele Vai, vai Vai, vai, sobe, 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 sobe Iiii 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 Eu não acredito A gente debrou o Merge Corri, mano Corri Sai fora, meu irmão A gente debrou o Merge, doido Mano Eu vi ele Ele apontou aquela facosa gigante E suadou Suadou Pulei Mano, até o suadou na bacurinha, ó Ai, ele caiu da trás Corre Mano, eu não paro de correr Não paro Porque o Spock não para Porque não dá trégua Ainda não para Ó, aqui é um lugar bom, hein Pra se esconder Só o Nibane Vou voer, vou voer Ele viu você entrando Já bota Não viu, não viu, não Tô deitadinho aqui Iiii, pó Iiii, pó Pronto Vou, vou ficar dentro de uma caixa aqui Pronto Iiii, ó Ó, qualquer coisa A gente tá Eu acho que vive Talvez o outro pertinho Já bota ali Ai, meu Deus do céu Quanto tempo falta Ai, tá vindo Ai, ai, ai Ai, não É o, é o Amiguinho Vamos ficar atrás dele Ou não Vai, vai, vai Vou atrás dele É o polícia Olha ele aqui Olha ele aqui Eita, eita Ó, ó lá Ó, ó Lá frente ali, pó Morreu, acabou e morreu ali Eu vou ficar escondido aqui Atrás da parede Aqui Iiii, tá doido Doido, doido, doido Ai, mano Não vai dar certo Ele tá de volta Mirando a parede, ó É, né Mano, não vai dar certo Isso aqui Doido Mano, cadê, velho Ai Ele me atirou Por quê? Quem que é o murder, já bota Quem que é o murder? Era o maluco Ele me atirou de camiseta branca Mano, por quê que ele me atirou? Ai, já bota Ajuda eu, ajuda eu Tela ele Mano, deixa eu telar, deixa eu telar Expectate Eu vou ver quem que é Ah Peraí, isso aqui é o murder? Não Não, pó Oh, o murder Ele tem uma camiseta Morreu Caramba Que tiro de sniper, pai Ah, moleque Então, galera Nós vamos ficar por aqui Com esse vídeo Com esse tiro Muito mais do que épico Que merece, galera O seu gostei E também não se esqueça De se inscrever O canal do Jabota Que tá aqui embaixo Na descrição Tá certo, galera? É o vídeo Então é isso Um forte abraço Vai, Chapota Oh